Um recente estudo do IPEA mostrou que dois terços das empresas brasileiras afirmam que obtiveram ganhos de produtividade nos últimos cinco anos. Mas a declaração contrasta com os indicadores de produtividade da economia que mostram uma estagnação desde 2008. Nesta edição do Panorama IPEA, vamos abordar os principais desafios para o avanço da produtividade no Brasil e as possíveis soluções para os problemas que aparecem no caminho. Para conversar sobre o assunto, recebemos no estúdio Roberto Ellery, doutor em Economia e professor da Universidade de Brasília. Aqui também, Fernanda De Negri, diretora de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação, Regulação e Infraestrutura do IPEA. Antes de iniciar o debate, veja quais são os principais entraves para a produtividade na visão das empresas brasileiras. Uma pesquisa do IPEA questionou 475 empresas sobre a visão delas em relação aos desafios da produtividade. Analisando os dados, 67% dos estabelecimentos colocaram a baixa qualificação de mão de obra como um dos principais obstáculos ao avanço da produtividade. 48% acham que o mau desempenho dos fornecedores também tem alto grau de importância no resultado negativo. 44% disseram que a infraestrutura inadequada de transporte está entre os principais problemas. O economista Paulo Jacinto é autor de um estudo que relacionou a qualificação da mão de obra com a produtividade. O que a gente percebe nos últimos anos é que o nível de escolaridade dos trabalhadores aumentou muito. A maior, vamos assim dizer, escolaridade tem um impacto positivo sobre tanto aqueles setores que a gente pode chamar de baixa, média baixa, média alta e alta, vamos assim dizer, produtividade. Os desafios são muitos, mas para o economista Célio Iratuca, o maior deles é desvendar o que é realmente produtividade. A produtividade na verdade é um fenômeno extremamente complexo, ele é resultado na verdade de uma série de elementos e acho que esse esforço do IPEA de tentar desvendar quais são os mistérios da produtividade é um esforço válido justamente porque ele vai ajudar a entender os diferentes elementos que resultam em uma produtividade mais elevada que é, vamos assim, a chave para um país se desenvolver no longo prazo e gerar, enfim. Roberto Weller e Fernanda de Negri, obrigada pela participação aqui no Panorama IPEA, é um prazer recebê-los. Fernanda, vou começar por você. Qual é a avaliação que você faz atualmente aí da produtividade das empresas brasileiras? Então, a gente tem um desafio muito grande, eu acho, pela frente porque desde o final dos anos 70, pelo menos, que a produtividade da economia brasileira e das empresas brasileiras tem crescido pouco ou parou de crescer nos anos 80, caiu nos anos 80, se recuperou um pouco no início dos anos 2000, nos anos recentes, dado o processo de crescimento, mas voltou a estagnar depois da crise. Então, a gente tem, de fato, um desafio muito grande para fazer com que essa produtividade cresça de maneira sustentada, como cresceu em outros países que conseguiram se desenvolver, como cresceu na Coreia, como cresceu na China e está crescendo na China. Enfim, esse é um dos principais motores do crescimento econômico de longo prazo. Então, é fundamental que a produtividade volte a crescer para que a gente volte a, para que a economia volte a crescer sustentadamente no longo prazo. Atualmente, o cenário, então, não é positivo? Atualmente, já nos últimos 30 anos a produtividade cresce pouco. Então, é uma questão estrutural, de fato, da economia brasileira, que a gente tem que investigar o que faz com que essa produtividade cresça pouco. É, Leri, a gente assistiu uma matéria aqui agora e nela colocamos ali alguns dos motivos que as empresas classificam como prejudiciais para o avanço da produtividade. A questão da qualificação da mão de obra, infraestrutura de transporte. Mas esses, com certeza, não são os únicos motivos que são entráveis para a produtividade no Brasil. Na sua opinião, quais são os principais desafios para o avanço da produtividade brasileira? Então, eu acho que primeiro é importante ressaltar o que a Fernanda falou. Existe um problema de produtividade que é um problema que vai muito além de qualquer conjuntura. A gente teve inflação alta e baixa, a gente teve regime militar, a gente teve democracia e o problema da produtividade persistiu a tudo isso. Então, é um problema estrutural da economia brasileira, a gente tem que olhar coisas estruturais, ou seja, coisas que permaneceram assim o tempo todo. E aí tem três itens que eu acho muito importantes, dois estão contemplados lá, que é a questão da infraestrutura. É impossível ser produtivo se você não tem infraestrutura. E a questão da qualificação em capital humano. E esse é um problema que o Brasil negligenciou por muito tempo e está pagando o preço até hoje. Agora, tem um terceiro item que não apareceu lá, que talvez seja o mais importante, que é a questão do ambiente institucional de negócios. O quão fácil é você fazer negócios no Brasil. E infelizmente, nesse aspecto, nós estamos muito mal classificados. É difícil abrir empresas no Brasil, é difícil fechar empresas no Brasil, é difícil conseguir ficar a par da legislação, uma legislação grande que muda muito. Tudo isso acaba inibindo que novas ideias entrem no mercado. E o grande mecanismo de crescimento da produtividade que se observou no mundo são ideias. Produtividade tem a ver com... que deixa de ser ideia e passa a ser produção. E isso inipe. Fernanda, a maioria das empresas, um dado de 67% das empresas, disse que a mão de obra, a qualificação da mão de obra é um problema. E as empresas estão muito insatisfeitas com isso em relação à produtividade. O que será que pode explicar tanta falta de preparo? É isso mesmo? Ou as empresas estão insatisfeitas com uma questão que não é realidade? Ou é? E como é que a gente pode explicar isso? A mão de obra brasileira está mal preparada? Então, a gente tem... se grande parte dos empresários começam a dizer isso e dizem isso recorrentemente em várias circunstâncias, não é... isso é realidade, muito provavelmente, porque eles estão ali no chão de fábrica contratando gente, etc. Então, esse não é um dado que possa ser menosprezado, essa informação que vem das empresas dizendo que esse é um gargalo. E é um gargalo importante, eu acho que por quê? A gente teve, nas últimas duas décadas, um crescimento muito forte da escolaridade da mão de obra. Então, em alguma medida, melhorou. Melhorou o acesso à educação, o nível de escolaridade entre os trabalhadores está muito maior do que era. Só que esse aumento no acesso e na quantidade, talvez ele não tenha sido acompanhado ainda de uma melhora na qualidade da educação. Essa é uma questão, a qualidade da formação que a gente tem, que talvez ainda seja um gargalo, ainda seja um problema. Tem uma outra questão que eu acho que é importante, que é as áreas onde nós formamos pessoas. Será que são efetivamente as áreas nas quais a gente precisaria estar formando gente? Tem vários exemplos, assim, do ponto de vista de inovação, por exemplo, a gente tem poucas pessoas sendo formadas em áreas como nas ciências duras, em matemática, nas engenharias. E que são profissionais fundamentais para a produção de novas ideias, de inovação e de novas tecnologias que vão também levar ao crescimento da produtividade. Roberto, antes da gente fechar esse primeiro bloco, eu queria que você deixasse claro aqui para os nossos telespectadores o que diferencia produção de produtividade e de lucro. Vamos lá, produção tem a ver com volume. Você produz muito. Eu posso, num dia, pintar uma casa inteira e isso é produção. Eu conseguir pintar uma casa, duas casas, ou se eu for para a minha cozinha, eu faço um bolo, dois, três, isso é produção. Lucro tem a ver com dinheiro que você ganha no processo de produção. Você, o investidor, a pessoa que botou, antecipou o capital, colocou o dinheiro lá, quanto ela vai obter de retorno financeiro? Essa é a ideia de lucro, tem ideia de lucro econômico mais técnica. Agora, produtividade tem a ver com eficiência, ou seja, eu posso passar a tarde inteira para fazer um bolo e você pode fazer o mesmo bolo em duas horas. E aí nós estamos falando de produtividade. Produtividade está relacionado a conseguir fazer mais com menos, com menos esforço, com menos recurso. E aí que está a chave, não adianta fazer mais com mais. Isso, a longo prazo, não faz a diferença da riqueza para a pobreza. O que faz a diferença é, eu vou fazer mais coisas com menos tempo, com menos esforço. Essa é a chave que a gente está discutindo aqui. A gente conversou com dois economistas sobre o papel da concorrência e da competição na produtividade das empresas. Veja só o que eles dizem. Hoje a gente tem um problema macroestrutural que é de concorrência. Nós estamos direcionando nossa política comercial para o fechamento da economia há muito tempo. E isso está produzindo efeitos agora que estão sendo deletérios à produtividade. A gente tem uma excessiva concentração de conhecimento nas universidades, que não é necessariamente partilhada com o setor produtivo. A gente tenta capturar uma relação entre concorrência e produtividade. O que a gente espera é que quando tem eficiência de mercado, exista a alocação eficiente, que os recursos, eles consigam ir das firmas menos eficientes para as mais eficientes. Então, nós apresentamos uma série de medidas que tentam capturar se as empresas mais eficientes conseguem contratar mais trabalhadores. E a gente mostra que isso, na verdade, tem caído ao longo dos anos. Principalmente a partir de 2004, existe uma queda nessa eficiência alocativa. As empresas menos eficientes estão contratando mais trabalhadores. Bom, a gente acabou de ver aí dois especialistas, Roberto, falando da como é que a competitividade entre as empresas contribui ou não para os bons resultados da produtividade. Será que a gente pode dizer que setores com mais concorrência são setores que têm também mais produtividade? Sim, mas é primeiro, primeiro, deixar claro, não existe uma fórmula mágica da produtividade. Então, qualquer coisa que a gente diga aqui tem que ser vista nesse contexto. É muita coisa que envolve. Agora, dito isso, eu acredito que sim. A concorrência tem dois elementos muito importantes, além do elemento que o economista colocou, o Vitor. Que o primeiro é, como eu falei para você, a produtividade tem muito a ver com ideias aparecerem. Num ambiente de muita concorrência, significa que as ideias aparecem de um modo mais fácil e entram no mercado. E morrem também, porque envolve deixar ideias morrer. E a competição mata ideias também. Então, ideias ruins morrem, ideias boas progridem. E o ambiente de competição facilita isso. E o segundo é que a competição é o incentivo para a firma ser produtiva. Firma também se acomoda. Não somos só nós que nos acomodamos. Então, aproveitando aqui a véspera da Copa, todo mundo gosta de futebol, todo mundo acompanha de futebol. E todo mundo sabe que se há uma coisa que motiva um jogador a jogar bem, é ter um reserva à altura, esperando ele no banco. Se ele não se esforçar, o reserva toma o lugar dele. É uma lógica parecida para as empresas. Se a empresa se sente dona do mercado e não tem a percepção de que o mercado dela está ameaçado por uma concorrente, ela tende a se acomodar. Porque ganhar produção, produtividade, é difícil. Envolve conflitos internos, você vai ter que demitir gente, mudar setores. Isso é muito ruim. Então, a empresa tende a se acomodar como a gente tende a se acomodar. Fernanda, um estudo do IPEA, inclusive esse que a gente já citou aqui no programa várias vezes, quem quiser conferir pode dar uma olhadinha lá no nosso site, é o www.ipea.gov.br, procurar pelo Radar 31. É onde tem essa pesquisa que fala sobre a visão das empresas em relação à produtividade. E nele, a gente viu que 40% das empresas pesquisadas afirmaram que possuem níveis de produtividade inferiores ao dos seus concorrentes localizados fora do país. E apenas 6% acreditam que a sua produtividade é maior que a dos concorrentes externos. Por que isso acontece? Quando a gente compara, por exemplo, com a Coreia. A Coreia é um dado bom de ver para ter essa percepção. A Coreia estava crescendo no mesmo ritmo do Brasil em termos de produtividade, em termos de crescimento econômico até os anos 80. Nos anos 80, o Brasil para de crescer e cai e a Coreia continua crescendo naquele ritmo. Naquele mesmo ritmo que o Brasil também vinha crescendo anteriormente. Então, de fato, a gente está muito longe dos países desenvolvidos em termos de produtividade e de eficiência. E esse dado que só 6% das empresas acham que, de fato, elas são mais produtivas que os concorrentes internacionais, muito provavelmente é isso mesmo. Quer dizer, muito provavelmente as empresas conseguem fazer um diagnóstico preciso do quanto elas conseguiriam ou não competir com seus concorrentes estrangeiros. E isso é preocupante. A gente ter só uma pequena parte da economia brasileira com níveis de competição e de produtividade similares às das empresas do resto do mundo. O Brasil passou por um grande crescimento econômico, principalmente desde o ano 2000, mesmo quando economias externas, de países mais desenvolvidos como a dos Estados Unidos, foram ali realmente muito atacadas, foram duramente afetadas pela crise internacional. Mas os estudos do IPEA mostraram que a produtividade da economia no Brasil se estagnou neste período, mesmo com o crescimento econômico. Na sua opinião, o que pode justificar isso? Tem vários fatores. Primeiro, o Brasil passou os anos 90 num período de uma recessão profunda, associada até ao combate da inflação. Então, foi um ano difícil. Então, havia muitas formas de recuperar. É muito fácil ver isso. Muita gente que estava trabalhando parou de trabalhar, perdeu oportunidade de emprego. E a recuperação da economia aparece, essas pessoas voltam. Então, você tem um crescimento que é aquela ideia... O crescimento é que tem mais gente trabalhando, mais gente trabalhando produz mais. Mas não está aumentando a eficiência, que é fazer mais com menos pessoas. Aquilo que você falou no primeiro bloco. Aquilo que eu falei no primeiro bloco. Então, você teve esse fenômeno. Teve fatores internacionais que ajudaram também, não foi só ruim. Você teve os produtos que nós vendemos no exterior, eles tiveram uma elevação de preço, o que facilitou um pouco a nossa vida. O Brasil é um país que precisa de capital. Nós temos uma poupança muito baixa para a nossa necessidade de investimento. Quer dizer, ela é muito baixa, ponto. Mas, dada a nossa necessidade de investimento, fica mais grave ainda. E o capital ficou barato nesse tempo todo. Quer dizer, continua barato o capital, taxa de juros no resto do mundo muito baixa. Então, todos esses fatores contribuíram. Agora, o que é importante entender é que existe uma linha de estudo muito forte envolvendo crescimento econômico que vai dizer o seguinte. A longo prazo, esses fatores se esgotam. Então, só quem não se esgota a longo prazo, só quem permite um país crescer 100 anos, que foi o que a gente olhou no século XX, por exemplo, é a produtividade. Então, é esse o problema. Quer dizer, dá para explicar o que aconteceu, mas a gente tem que entender que o que aconteceu é limitado e tudo indica que nós esbarramos nesse limite mais ou menos em 2010. Tem uma coisa para complementar um pouco o que o Hélio falou. Nesse período dos anos 2000, de alto crescimento, a gente teve alguns impulsos muito importantes, que foi o aumento da taxa de ocupação na economia, a redução da taxa de desemprego e o aumento da taxa de participação, que é a relação entre a população economicamente ativa e a população total. Então, esses fenômenos, eles não vão, eles descolaram um pouco o que foi o crescimento do PIB do que foi o crescimento da produtividade. Só que esse descolamento, ele é temporário, ele se esgota, como ele falou, ao longo do tempo. E ele não vai conseguir se manter no longo prazo. No longo prazo, o que vai sustentar o crescimento da economia é, de fato, o crescimento da eficiência e da produtividade. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já com uma discussão sobre as possíveis soluções para os gargalos na produtividade das empresas. Estamos de volta com o nosso debate sobre a produtividade nas empresas brasileiras. Fernanda, no estudo do IPEA que analisa a produtividade através da visão das empresas, a gente vê que é grande o percentual de empresas que reconhece a importância para a produtividade de fatores que são de responsabilidade exclusivamente da própria empresa. Como é o caso da falta de investimento em inovação, a baixa qualidade dos equipamentos utilizados e alguns métodos de gestão inadequados. Se essas mudanças fossem colocadas em prática, será que os resultados seriam muito melhores? Eu acho que afetam. As empresas, às vezes, tendem a colocar sempre o problema da produtividade, o avanço da produtividade, como se fosse um problema da porta para fora da empresa. É um problema de infraestrutura, de qualificação da mão de obra, ou seja, são problemas externos da empresa. Eu acho que foi interessante esse resultado ao mostrar que as empresas também estão olhando para dentro e vendo que elas poderiam melhorar, sim, sua produtividade e sua eficiência. Tem alguns estudos internacionais agora que tentam medir, na verdade, a capacidade de gestão das empresas e mostrando que isso faz diferença na produtividade e na eficiência. Não sei se faria diferença do ponto de vista de, assim, nós teríamos uma economia tão diferente da que existe hoje, se essas coisas fossem resolvidas. Eu acho que, de fato, tem questões que são mais estruturais na economia brasileira e que precisam melhorar. Além das três que o Heller falou no primeiro bloco, de ambiente institucional, qualificação da mão de obra, eu colocaria também tecnologia, como um quarto fator aí, fundamental, e que foi um fator que as próprias empresas reconheceram como uma limitação delas, internas, porque, de fato, o investimento em tecnologia, ele se dá em inovação, se dá dentro da empresa, a partir da criação de novos produtos, de novos processos produtivos. E o senhor, professor, o que que acha? Mas tem uma coisa importante que a gente pergunta, assim, a empresa reconhece que podia ser mais produtivo. Então, o que vem na minha mente é por que esse comportamento está acontecendo? Quer dizer, por que as empresas não são tão produtivas quanto possível, dado que, em tese, isso aumentaria o lucro delas? E a resposta é mais ou menos o seguinte, por exemplo, mudar a gestão, isso tem custos na estrutura da empresa. Quando você fala em mudar a gestão, você está falando de pegar aquele gerente que está ali há 10 anos, tirá-lo, mexer com ele. Quer dizer, a empresa sai da zona de conforto. E aí eu volto para a discussão do bloco 2. É aí que está o papel da concorrência. A empresa, a gente tem que pensar um desenho de uma economia onde a empresa precisa ser eficiente para sobreviver. Se a empresa percebe que ela pode continuar sobrevivendo, tendo lucro, sem ter que enfrentar esses problemas de se reestruturar, de mudar, quer dizer, uma mudança de tecnologia, envolve custos altíssimos, entendeu? Você vai fechar setores, riscos, pessoas vão perder emprego, e isso incomoda. Então, por que eu vou fazer isso? E aí é por isso que eu insisto tanto nessa questão do grande ambiente institucional. Quer dizer, a ideia de que a gente precisa pensar um desenho na economia brasileira, onde ser eficiente seja a condição de sobrevivência da empresa. E aí eu imagino, agora claro que eu estou especulando, eu imagino que nesse ambiente as empresas vão procurar sempre a gestão mais eficiente possível e vão pensar em inovar e adotar tecnologia. As empresas não vão fazer isso porque é importante fazer. Você precisa dizer para ela, ou você faz isso, ou você está fora do mercado. Há um certo comodismo em relação à gestão e um comodismo em relação a como não mudar essa gestão, como o senhor acabou de falar. Mudar uma gestão requer você, talvez, demitir alguns funcionários e tudo mais, mas requer também mudar uma cultura interna, uma cultura empresarial e, às vezes, até o pensamento do próprio empresário. Isso é uma questão muito ampla, mas você tem uma cultura, ela envolve interesses. Interesse se desenvolve nessa cultura e mudar a cultura significa enfrentar interesses, que é custoso. Que é custoso. Então, as empresas se acomodam, não porque a gente é indolente ou coisa parecida, não tem nada disso. O que tem, a gente tem um ambiente que permite à empresa conseguir uma taxa de lucro razoável e acomodada. E aí está o que eu considero uma das grandes origens do problema da produtividade. Fernanda, a carga tributária é vista aí como um gargalo para a competitividade por quase 90% das empresas pesquisadas e a complexidade tributária por mais de 83%. Talvez não seja nem tanto o peso da carga, mas como a dificuldade e a complexidade da estrutura tributária brasileira. E é um consenso entre 10 de 10 economistas que você conversa de que a gente precisa fazer, sim, uma reforma tributária, precisa simplificar os procedimentos tributários. Só que esse consenso acaba exatamente na medida em que senta para dizer, bom, quais são as mudanças que a gente tem que fazer. Justamente porque não é trivial, porque envolve interesses, porque alguns vão ganhar, outros vão perder, pelo menos num primeiro momento. E aí você não consegue chegar a um consenso de como fazer reforma tributária, não por acaso, não foi feita no Brasil até hoje. Não é porque os governos não querem fazer ou porque acham que isso é uma questão menor. É porque não conseguiram achar um consenso ou achar uma forma de mudar essa estrutura tributária brasileira, que de fato é absolutamente complexa e difícil das empresas sobreviverem numa estrutura tributária como essa. Esse é um dos elementos dessa questão institucional. Tem muitas outras coisas relacionadas à burocracia, relacionadas ao tempo que uma empresa tem que esperar por uma mercadoria chegar do porto até a sua empresa, o tempo que ela demora para registrar um novo medicamento na Anvisa, o tempo que ela demora para registrar uma patente no INPI. Quer dizer, todas essas questões, elas afetam a capacidade da empresa de ser produtiva, de ser competitiva. É, Leri, como é que você vê aí a questão dessa carga tributária e dessa complexidade? É, eu vou na mesma linha da Fernanda, tá? Quer dizer, tem duas questões muito diferentes. Uma questão é o tamanho da carga e eu acho que essa é uma questão de discussão social. Eu não acho que isso seja necessariamente um impedimento à produtividade. Você tem os países nórdicos da Europa que são muito produtivos, com carga tributária altíssima. É o fato dos empresários estarem descontentes, para mim é normal. Eu, particularmente, estranho quem não reclama de imposto, né? Quer dizer, a gente paga, a gente acha ruim. Então, eu queria viver num mundo que tivesse tudo e eu não pagasse nada. Então, isso eu acho normal que os empresários estejam reclamando. Eu não vejo no tamanho da carga o maior problema. O que eu vejo é na complexidade da carga. Ou seja, você tem um volume de trabalho muito grande para conseguir pagar os impostos. E aí a gente está entrando num terreno que, sim, afeta a produtividade. Primeiro porque você vai pegar um monte de horas de trabalho e destinar simplesmente a conseguir se manter dentro da lei. Isso em si já é um questionável do ponto de vista da produtividade, mas também afeta no sentido que torna muito difícil aparecer novos negócios. Então, se você tem um jovem brilhante aqui, um Steve Jobs brasileiro, pode ser que ele não consiga botar a ideia dele em prática porque ele está preso no labirinto tributário. Não fala do tamanho da carga. Isso é uma questão social. O Brasil, o Brasil, ele quer um Estado que dê vários serviços e, claro, vai ter que pagar a conta. Roberto, Fernanda, obrigada pela participação no Panorama IPEA. Muito obrigado. Obrigada, Manoel. Agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Agradeço em especial a você que nos acompanhou.